México rompe as relações diplomáticas com o Ecuador depois que a polícia equatoriana entrou na Embaixada do México para exercer a prisão de um ex-presidente do país. O que está acontecendo e por que alguns analistas estão colocando isso como a possibilidade de um risco de um colapso da própria diplomacia internacional. A gente tem também, pessoal, a confirmação por parte do Milley da construção de uma base naval dos Estados Unidos em Ushuaia, na Patagônia, ali na Argentina. E, enquanto isso, Estados Unidos viaja com alguns dos seus representantes em direção ao Egito para negociar junto com Israel e também com Hamas uma possibilidade de cestar-fogo. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre as possibilidades de retaliações do Irã em relação ao ataque de Israel à base, ao anexo da Embaixada iraniana na Síria. Como será que o Irã vai responder? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para continuar com o projeto de vídeos diários e informativos aí para vocês, seja membro ou faça uma eventual contribuição via Chave PIX. Se você não puder, galera, se não quiser, seu like, engajamento, curtição, enfim, tá? Curtição no vídeo, claro. Galera, sensacional, já está mais que ótimo. Tamo junto? Então bora lá para o vídeo, pessoal, que hoje eu diria que é um dos vídeos mais importantes do ponto de vista diplomático e geopolítico do ano. A gente teve uma notícia, na verdade, um pouco antes até, Equador e México já estavam com as relações um pouco estremecidas. Por quê? Nesse momento estão acontecendo eleições regionais do México e houve a morte de alguns candidatos em meio à política mexicana. E a gente sabe, pessoal, que tanto o México quanto alguns países da América do Sul, inclusive o Equador, que percebeu a presença desses grupos muito forte pós-2019, 2020, a gente tem a situação muito forte dos narcos, enfim, né? Sabe o que eu estou falando. E grande parte dos candidatos que estão sendo mortos, segundo a grande mídia, né? Segundo a mídia mexicana, tem a ver com a atuação desses grupos, que seriam políticos combatentes desses grupos e por aí vai. O Obrador Lopes, que é o presidente mexicano, falou que as eleições do país estão muito similares às eleições do Equador, quando a gente teve o candidato à presidência Fernando Vila Vicencio, que morreu também, possivelmente, né? Na verdade, confirmado pela atuação desses grupos. E, inclusive, ele fez uma espécie de comparação, colocando que a Luísa Gonzalez, que era, então, favorita naquele momento da eleição, uma candidata mais de esquerda, ela foi colocada como a culpada por ter uma suposta associação com esses grupos, o que fez com que, segundo Obrador Lopes, tá? Alguns grupos mais de extrema direita, como, por exemplo, o do próprio Daniel Noboa, que é o atual presidente do país, aumentar a sua popularidade. É que nem eu falo pra vocês, tá? Esse papo, assim, de... Porque, convenhamos, é um gravíssimo problema social, né? De segurança, atuação dos narcos, enfim, né? Sabe o que eu tô falando? Em toda a América do Sul, na América Latina, inclusive, é um movimento crescente, e isso faz com que mais presidentes, ou postulantes a presidentes, se inspirem no caso de Nayib Okele, que é o presidente de El Salvador, que prometeu ali, né, com políticas de mão de ferro, construção do maior presídio da América Latina, encarceramento, pessoal, gigantesco, de grande parte ali, a gente coloca quase 1 a 2% da população, mas, de fato, reduziu bastante a violência do país, fazendo com que o país, que era o segundo mais violento da América Latina, passe a ser o país mais seguro, o segundo país mais seguro do mundo, só perdendo para o Canadá. E convenhamos, né, que pra El Salvador superar o Canadá, que é um baita país desenvolvido, é muito difícil. Então, assim, em relação à segurança... Ali tem vídeo no canal falando sobre tudo isso, tá? Mas, em relação, pessoal, à segurança pública, eu diria que ele foi bem-sucedido, inclusive por isso que ele foi reeleito. Apesar de algumas manobras jurídicas, consideradas até como um golpe pela oposição, porque, supostamente, ele não poderia concorrer à reeleição no país, mas a oposição coloca que ele feriu vários aspectos relacionados aos direitos humanos. O Daniel Noboa, ele é um cara mais à direita, que prega uma segurança pública de maneira mais rígida, tivemos, inclusive, confrontos esse ano no Equador, tá? Vai lembrar? Com uma certa inspiração também na Ebuquilé, que é uma coisa que o López Obrador, presidente do México, critica demais. Então, assim, já começou um certo embate. Enquanto isso, no Equador, a gente tem um ex-candidato, na verdade, um ex-vice-presidente, que é o Jorge Glass, que ele estava condenado a seis anos de prisão, isso desde 2017, por envolvimentos, ou supostos envolvimentos, com recebimento de propina para a construção de obras públicas. Odebrecht. Nossa, professor, algumas similaridades, né? Pois é, tá? Enfim, o Brasil também é um grande exportador de casos de corrupção, tá bom? A gente também faz parte da DIT, né? Da Divisão Internacional do Trabalho, como exportador, tô brincando, né? Mas quase isso, enfim, com a atuação aí da Odebrecht. Só que ele conseguiu um asilo, pessoal, na Embaixada do México, e existe um princípio internacional que é o da inviolabilidade das representações diplomáticas. A gente analisou, inclusive, isso aqui no canal, desde a... Nessa semana, inclusive, né? Quando Israel, por exemplo, fez um ataque na Síria, atacando um anexo da Embaixada iraniana no território da Síria, e eu falei que isso era altamente condenado pelos países, e aí as pessoas acabam misturando, ah, entendi, então, já que é condenável o ataque ao Irã, o professor está falando que é certo o ataque que o Hamas fez contra Israel e tal. Galera, são questões diferentes, né? Eu tô fazendo análise de uma convenção que existe desde 1961, que é a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, que estabelece a inviolabilidade das representações diplomáticas das embaixadas. Você não pode fazer uma operação militar, você não pode fazer uma incursão com forças policiais em uma embaixada, desde que você não tenha a doença do país que controla aquela embaixada, mesmo estando em outro território, tá? E o Equador, alegando que não vai deixar nenhum corrupto solto no país, fez a má incursão, a polícia invadiu a embaixada sem autorização do México e prendeu o ex-vice-presidente. A questão é que isso viola, como eu falei pra vocês, completamente o princípio da inviolabilidade das representações diplomáticas. O México anunciou que está rompendo relações com o Equador, justamente por isso. O Brasil e Itamaraty também se posicionou em favor do México, de novo, não exatamente em defesa do vice-presidente ou do ex-vice-presidente, mas em defesa do princípio da inviolabilidade das representações diplomáticas, alegando que isso pode causar um colapso internacional. O México vai entrar com uma representação na OEA, a organização dos Estados Americanos, pedindo algum tipo de punição internacional para o Equador. E eu diria, galera, que a gente tem que esquecer nesse momento, ou pelo menos a OEA, ou vamos ver se os Estados Unidos vai esquecer as questões políticas para entrar na prática das questões jurídicas. Porque, politicamente falando, o Daniel Lobo, ele é um cara mais à direita, que muito possivelmente concorda mais com os aspectos relacionados à presença de bases militares americanas, à atuação com braço forte, à atuação dos narcos, enfim, com a presença dos Estados Unidos. Então, interessaria ter o Daniel Noboa como presidente do Equador, até por uma futura parceria geopolítica, um cara mais à direita, mais representante dos interesses americanos, vamos colocar assim. Será que os Estados Unidos vão combater essa política por conta de uma questão jurídica de representação das embaixadas, ou não? Qual será o posicionamento da OEA? Eu diria que isso pode causar uma mudança na própria diplomacia internacional. Porque, se não houver uma punição exemplar para esse caso, esquecendo se é direita, esquerda, as motivações, enfim. Mas é que essa oponição à inviolabilidade das representações diplomáticas, isso pode fazer com que outros países também ganhem, vai, o direito de fazer isso. Vou imaginar, né? Ah, professor, mas eu concordo porque ele estava envolvendo escândalos de corrupção, etc. Vamos fingir, por exemplo, que, sei lá, vai, a Venezuela está perseguindo um opositor político e esse opositor, ele se esconde, ele se refugia na embaixada, por exemplo, do Brasil. O Brasil considera que esse opositor, na verdade, não feriu nenhum tipo de princípio e que há, na verdade, uma perseguição política da Venezuela contra ele. Você apoiaria, por exemplo, que a Venezuela invadisse a embaixada brasileira e tirasse aquele cara dali ao contrário das intenções, da vontade brasileira, porque a Venezuela considera que ele é corrupto? Entende? Ah, não, professor, mas é porque da Venezuela eu não gosto. Cara, questões jurídicas, de novo, tem que estar acima, essas convenções tem que estar acima de questão entre direita e esquerda. Movimento complexo e que eu diria que depende da resposta, pode trazer uma certa escada nas tensões diplomáticas internacionais. Além disso, galera, eu até coloquei para vocês no vídeo de ontem, mas falei bem rapidinho e eu vi que deu bastante repercussão nos comentários, sim, tá, eu leio o comentário de vocês, sobre a construção de uma base militar dos Estados Unidos no território da Argentina. Isso foi anunciado tanto pelo Milley no seu ex, né, que é o ex-Twitter aí, foi anunciado pela mídia argentina e, de fato, o Milley, ele se encontrou com a Laura Richardson, que é a comodante do Comando Sul dos Estados Unidos, para que na Patagona de Ushuaia, um território bem próximo ali do círculo de fogo, né, da Terra do Fogo ao sul do território argentino, tivéssemos a construção de uma base militar dos Estados Unidos. Lembrando que os americanos, nesse momento, estão fazendo movimento com vários dos seus, das suas embarcações militares na América do Sul, passando pelo Brasil, pela Argentina, pelo Chile, por outros países aí, que mantém relações, né, com os americanos, para reforçar a sua presença no Atlântico Sul. A construção, a motivação oficial, segundo a Argentina, é que eles vão ganhar equipamentos militares em troca dos Estados Unidos e que, segundo a Argentina, o Milley, né, o governo, estava com uma relação muito próxima com os chineses, de fato, né, Alberto Fernandes, a própria Cristina Kirchner, né, enfim, os ex-presidentes aí da Argentina, tinham uma relação mais próxima com os chineses, com a nova rota da seda, investimentos, inclusive no aspecto dos militares. Até convenhamos, galera, com o possivelmente entrada nos BRICS, e o Milley já falou desde a sua campanha eleitoral que ele vai se alinhar com os países de uma democracia liberal ocidental, inclusive com a presença dos Estados Unidos. Então, a construção dessa base, segundo o Milley, tem a ver com a soberania da democracia liberal ocidental no Ocidente. E aí eu fiz um comentário com vocês ontem que também gerou uma certa repercussão aí, né? Fala assim, olha, se você quer garantir a soberania do seu país, não sei, galera, se colocar uma base militar dos Estados Unidos é exatamente garantia da soberania, tá? Sabia, o professor é russete, o professor é chinês, né, ganha dinheiro aí do Putin, nada a ver, né? Pô, falei, a mesma coisa, sei lá, base militares dos chineses, dos russos, eu vejo a geopolítica de uma maneira bastante pragmática. Pra mim, cada uma das nações, elas não têm amizades, elas têm interesses e vão defender os seus interesses. Os Estados Unidos sabem que principalmente a região sul da Argentina, próxima ali da Antártida, é uma região extremamente estratégica, inclusive do ponto de vista, por exemplo, dos cruzeiros, né, que passam por ali, dos navios comerciais que utilizam o Estreito de Drake, por exemplo, pra fazer o seu comércio, tá muito próximo também da Antártida, embora exista um tratado Antártida desde 1959 que garante, pessoal, que ali você não pode fazer explorações econômicas, somente pesquisas científicas, é fato que eu acho que isso não vai durar pra sempre. A tendência é que no futuro Antártida, que é um berço, uma coisa gigantesca de água potável, água doce, pode, congelada, claro, com difícil acesso, e com possibilidade de recursos minerais, possa ser utilizada no futuro. E ter, por exemplo, a presença de uma base militar americana no território da Argentina, naquele ponto super estratégico do ponto de vista comercial e geopolítico, claro que interessa muito aos Estados Unidos. Então, eu, particularmente, assim como se fossem os chineses, os russos, enfim, não vejo muito, como o Millet falou, como uma questão de soberania nacional dos argentinos. E você, Degara, acha que vale a pena, em nome de uma aproximação com os americanos, a construção dessa base militar? Deixe aí nos comentários. A gente tem também uma notícia que eu diria, pessoal, tenderia a ser positiva, né, se não fosse a vigésima vez que isso acontece, mas vamos manter as nossas esperanças. Estados Unidos está mandando uma equipe diplomática em direção a Cairo, no Egito, junto com membros também do Catar, que é um país importante, porque ao mesmo tempo que tem bases americanas, também tem membros do Hamas, então consegue negociar com os dois lados, e também o Hamas está mandando alguns dos seus membros em direção ao Egito, junto com Israel. A questão é a possibilidade de um cessar-fogo. Lembrando que a gente teve uma ligação tensa e duradoura, segundo a própria mídia americana, entre Benjamin Netanyahu e Joe Biden, garantindo que Israel precisaria mudar sua postura em relação aos civis palestinos para continuar recebendo apoio dos Estados Unidos. a gente teve, pessoal, uma organização de deputados assinando uma carta pedindo para que os Estados Unidos parem de vender armas para Israel. A gente teve os direitos humanos da ONU, lembrando que não é vinculativo, então não precisa exatamente seguir essa recomendação, mas querendo ou não, é um peso simbólico com o Brasil, inclusive, assinando e outros países também pedindo a suspensão da venda e da comercialização de equipamentos militares com Israel. A própria ONG, responsável pela distribuição de alimentos em Gaza foi atacada e isso gerou uma péssima repercussão internacional. Então, eu vejo que essa pressão dos Estados Unidos pode fazer com que dessa vez, e lembrando que a pressão interna também em Israel, tá? A gente teve familiares, por exemplo, dos reféns que estão sequestrados pelo Hamas ali em Gaza, fizeram uma invasão ao parlamento israelense pedindo para que o governo Netanyahu negocie com o Hamas para a libertação dos reféns, pelo menos dos reféns que são civis, que estão ali sobre a responsabilidade, enfim, sequestrados pelo Hamas. Então, pode ser até pela pressão dos Estados Unidos principal parceiro que esse acordo avance. E para finalizar, pessoal, a gente não pode esquecer, isso foi falado pelo Hezbollah, falado pelo Irã, que o Irã, ele vai responder à ofensiva israelense à embaixada, na verdade, um anexo da embaixada iraniana no território da Síria. E é normal entre aspas que vai responder porque o Irã geralmente responde. Por exemplo, quando em 2020 o Trump ele fez aquela ação no Iraque que matou o general Soleimani, a gente teve a base militar de Erbil no Iraque que foi atacada pelos iranianos com uma resposta aos Estados Unidos. O Irã já anunciou que vai responder, ele pediu para a Rússia convocar uma reunião da ONU falando que o Irã vai responder, os Estados Unidos estão negociando com os iranianos pedindo para que os ataques não respinguem nos Estados Unidos e nem acham que isso vai acontecer. Não é a intenção dos iranianos justificar uma agressão dos Estados Unidos contra eles, tá? Mas uma agressão contra Israel vai. A gente teve, por exemplo, eu nem coloquei para vocês na capa, no título, etc. Porque, de novo, pessoal, não tive mídias confiáveis que relataram sobre o assunto, só canais de Telegram e algumas outras mídias que eu, particularmente, não garanto muita credibilidade, mas, supostamente, grupos do Iraque eles atacaram, aliás, se você tem uma mídia confiável sobre isso, pode deixar no link, tá? Que eu fixo o comentário de vocês. Um grupo rebelde do Iraque que faz parte do eixo da resistência liderado pelo Irã que atacou uma refinaria de petróleo em Haifa e, supostamente, seria a mando dos iranianos. De novo, pessoal, não tem confirmação, tá? Por isso, eu deixo aqui em alerta para vocês. Há essa possibilidade, mas não é confirmado. Professor, então, como que os iranianos eles vão responder? O Hezbollah, ele já anunciou, por exemplo, que ele está se preparando para a guerra e que é inevitável uma agressão do Irã contra alguma posição de Israel. Como um dos militares, um dos principais militares da Guarda Revolucionária iraniana do Quds era um militar que fazia a conexão entre Irã e Hezbollah, penso eu que essa agressão, que essa resposta a Israel pode vir, inclusive, pelo Hezbollah, grupo que atua no sul do Líbano, porque o Hezbollah também se sentiu bastante ferido, atacado por conta dessa agressão. Lembrando que o Hezbollah não é qualquer coisa, estamos falando de uma organização militar que é um partido político reconhecido pelo Líbano com mais ou menos 100 mil homens. O senhor tem capacidade de ganhar de Israel? Penso eu que não, tá? Apesar dos embates lá em 2006 no Líbano, se for força total contra força total, acho que não, Israel ganharia, de fato, do Hezbollah. Mas, um ataque, com certeza, ele é muito mais perigoso do que uma retaliação do Hamas. Agora, se vier esse ataque, qual vai ser o peso do ataque? Como que vai ser essa resposta? Pode ser uma resposta, por exemplo, a embaixadas. E, galera, o Israel está se preparando com isso, inclusive, fechou uma série de embaixadas, tanto na África quanto no Oriente Médio, que são as áreas de possíveis, maior possibilidade de ataques. E sempre tem a última opção, claro, do Irã fazer um ataque direto contra Israel. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer, porque o próprio Benjamin Netanyahu já falou que um eventual ataque dessa monta, desse significativo, faria com que Israel respondesse à altura e pudesse acabar com o regime dos Ayatollahs. Acho que o Irã, ele vai responder, mas não com tanta força, a ponto de mobilizar Estados Unidos e Israel contra o Irã. Lembrando que um ataque para o Benjamin Netanyahu interessa muito. Ele, questionado internamente e externamente, se perceber o eixo da resistência atacando Israel, ele pode fazer com que parceiros que estão um pouco chateados com a situação como o União Europeia e Estados Unidos se mobilizem para ajudar Israel contra o inimigo comum, que é o eixo da resistência. Até a população interna que está protestando contra o Benjamin Netanyahu também pode perceber, poxa, é o momento de a gente se unir, porque existem coisas piores do que reforma judicial, declarações desastradas do Ismotrit, do Engiver, que é a soberania e a existência do Estado de Israel. Ou seja, vamos apoiar Benjamin Netanyahu. E aí, pessoal, quando será que o Irã responde, hein? A inteligência de Israel e Estados Unidos falava que era ontem. Não aconteceu. Será que vai ser essa semana? Eu diria que isso mesmo, até a própria expectativa de um ataque, já é uma dissuasão dos iranianos. Já é um ataque dos iranianos do ponto de vista geopolítico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.